Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, assistentes do plenário, os amigos de Sena Madureira que estão nos assistindo nesse momento e de todo o Acre, a gente vem aqui cobrar e também denunciar ao secretário Marcos Alexandre, cobrar uma posição, um posicionamento do governo, referente a uma atitude ocorrida semana passada no município de Sena Madureira, quando o chefe do DERAC, daquela localidade, teve uma discussão com alguns funcionários e algumas pessoas lá na balsa, por conta do fluxo, da dificuldade, dos transtornos que as pessoas estão tendo ali, e quando saiu da localidade, chegou na sede do DERACRE, pegou uma pistola, deu um tiro dentro da instituição, está lá a marca de bala e até agora nada foi feito. É preciso que se faça uma sindicância, é preciso que o Ministério Público haja e veja porque isso não é a primeira vez que ocorre, não. Nós já temos informações que isso é a segunda vez que está ocorrendo lá em Sena Madureira. E uma bala perdida dessa, ela pode encontrar uma criança que passa ali próximo à sede do DERACRE, ela pode encontrar um jovem, um atuto, ela pode vitimar uma pessoa. E é preciso que as pessoas que trabalham nos órgãos públicos, eles não podem estar levando arma para dentro da sua instituição, porque eles são pessoas que se pedem serviço ao governo. E será que esse chefe do DERACRE, lá em Sena Madureira, ele tem um porte de arma para estar usando uma arma, uma pistola, com 15 tiros? Já pensou se um dia desses, no calor da emoção, da violência, ele pega essa pistola e resolve usar lá na balsa, onde atravessa os automóveis? Então isso preocupa. E eu peço ao Marcos Alexandre que faça uma sindicância, que liga isso aí, e que sejam tomadas as providências, porque isso é sério. Uma parte para o nobre deputado Luiz Caliço. Deputado Gilberto, a informação que V. Exª nos traz nesse momento, ela é extremamente grave e inédita. Eu confesso que eu não vejo isso registrado em nenhum órgão de comunicação. Pode até ter saído, mas não li. Mas é muito grave. Primeiro porque pistolas de 15 tiros são de uso exclusivo das Forças Armadas e das Forças Policiais. E é preciso se tomar uma providência. V. Exª, como autor da denúncia, pode notificar o Ministério Público, pode notificar o secretário de Polícia Civil e nós, se for necessário, apoiaremos, assinaremos o documento, mas isso não pode passar despercebido. Incorporo o APAR, do deputado Luiz Caliço. E a gente vai tomar essas providências. Um minuto para concluir, presidente. Para que a segurança pública possa fazer lá uma investigação, ver para confirmar realmente que tipo de arma for usado, porque ainda tem lá a marca da bala cravada na tábua da sede do DERAC no município de Serra Madureira, para que a gente possa, então, esclarecer esses fatos à sociedade acriana e também às pessoas que se sentem intimidadas, que tinham até medo de denunciar algumas vigias, pessoas que estavam presentes, tinham medo de denunciar tal barbárie que aconteceu no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.